Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo, ela que é neuropedagoga, é suíça, mas mora no Brasil, veio pra cá com 19 anos e nos ensina a educar com amor e menos raiva. Muito bem-vinda, Maia Aigman. Isso, tudo bem sim. Tá certo? Pronunciei de novo. Aigman, perfeito. Aigman, acertei. Mulheres Positivas. Tena Noturna, para noites tranquilas e dias cheios de energia. O que São Paulo quer, a Prefeitura faz. Teste Drive Team. Teste de graça. A rede líder em 5G. Maia, ó, eu tô apaixonada pelo seu livro. Mostra aqui, por favor, Andresa. Este livro aqui, A Raiva Não Educa. A Calma Educa. Então eu falei pra Maia que ela chegou num dia perfeito, que eu estava muito brava com todo mundo. E agora eu estou muito calma. Sua presença dela já me acalmou. Ai, meu Deus. Então conta pra gente sobre... Gente, é um best-seller maravilhoso. E você sabe que eu sou mãe de dois filhos. Muitas vezes é difícil manter a calma. Sim. Conta pra gente como é que funciona a sua técnica. Então, veja, não é sobre a gente não sentir raiva nunca. É sobre a gente entender que na hora da raiva, nem eu, que tenho cérebro maduro, vou conseguir me conectar com meu filho, vou conseguir tratá-lo com respeito. E nem o meu filho vai conseguir me ouvir pra aprender. Na hora da raiva, os nossos cérebros não estão num momento de aprendizado ou de ensinamento. Então, eu entendo que eu preciso me acalmar primeiro, deixar a cabeça esfriar, esperar o meu filho se regular, pra depois, sim, poder ensinar. E não é tão diferente do que relacionamento entre adultos, né? Na hora que a gente tá com raiva, a gente também acaba machucando o outro com as nossas palavras, a gente atropela e depois a gente chega em casa e fica assim, nossa, não devia ter falado aquela coisa, não devia ter feito tal coisa. Na hora do calor do momento, eu fui, fiz. Com as crianças, é exatamente assim também. Nós precisamos ter cuidado com a maneira como a gente fala, como a gente reage. Porque as nossas crianças, elas entendem que quando nós estamos explodindo, eles são os responsáveis pela nossa desregulação. Eles são os culpados por mamãe tá triste, por papai estar triste. E a gente tem que ter muito cuidado porque a criança não dá conta de carregar esse peso. A sensação de insuficiência, de mamãe não tá satisfeita, papai não tá satisfeito. Então, a ideia por trás não é a gente nem mascarar a raiva, nem engolir a raiva. É acolher, cuidar pra depois que a raiva passar, eu me conectar com a criança. Esse que é o caminho. Mas a maior dica que você dá, vamos focar nos três conceitos mais importantes que você promove através do seu trabalho, que você acha que é importante pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou dar algumas dicas bem práticas aqui pra vocês. Eu gosto de ter algumas frases pra me lembrar nos momentos que eu estou com raiva. Porque a verdade é que dá vontade, sim, de gritar, de descontar o que a gente tá sentindo. E aí eu preciso lembrar que o meu compromisso não é esse. A dinâmica que eu quero construir não é essa. Então, tem três frases que eu gosto muito de lembrar nesses momentos. A primeira é, a raiva não educa, a calma educa. Porque aí eu lembro que não é a hora de educar. Eu preciso primeiro me regular. A segunda frase que eu gosto de lembrar é, o cérebro maduro da relação sou eu. Eu não posso esperar que o meu filho facilite as coisas pra mim, porque ele não tem cérebro maduro ainda. Eu é que tenho cérebro maduro. E a terceira frase é, é muito fácil e conveniente amar e tratar bem meus filhos apenas quando eles estão bonzinhos. Não adianta eu tratar meu filho bem, amar e dar abraço e beijo e me conectar e querer estar com ele só quando ele é legal. É justamente nesses momentos desafiadores que eu preciso me lembrar que eu tenho que navegar essa tempestade emocional com o meu filho e não contra meu filho. Então, essas três frases me ajudam a ancorar nesses momentos de raiva e me lembrar que eu preciso sair de cena, talvez, dar uma respirada, beber um copo de água, fechar o olho. Às vezes, a gente tá com criança pequena, a gente não consegue sair de cena. Então, do jeito que você tá ali, faz uma sequência de respiração. Isso não vai resolver todos os problemas, mas vai te dar um espaço um pouco maior antes de você reagir. Pra refletir. É isso. Você medita? O que você faz pra manter a calma? Terapia. Terapia. Muito estudo, muita leitura. Eu tenho alguns exercícios de respiração, sim, que eu gosto de fazer, porque nós temos embasamento científico pra... Por exemplo? Bom, vamos lá. O nosso sistema nervoso precisa entender que estamos seguros. O que acontece quando a gente tá na relação com os nossos filhos? A gente está, às vezes, revivendo algo que já foi um perigo pra nós lá atrás. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Imagina que você era a menina que, quando era pequena, tinha que comer tudo que tava no prato. Se você não comesse tudo que tava no prato, mamãe brigava, papai brigava, e diziam que não sei lá onde... Na minha cação, não pode levantar da mesa se não comer até o final. Essa é a minha regra. Tá errado? Não, deixa eu só te contar... Ah, não, 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 só pra entender, tá? Então, bom, respondendo a tua pergunta, não é sobre certo e errado, é sobre entender que cada criança tem o seu espaço de estômago. Entendi. Então uma criança vai comer muito, outra criança vai comer menos. Então eu tô errada, eu não deveria mais fazer isso. Eu não gosto de falar assim, com as mães, de um lugar assim, de que é errado, de que é certo. Eu acho que é mais um convite pra refletir, assim, como é que você se sentiria se alguém mandasse você levantar só quando estivesse levantado? Não, não, você tá maravilhosa, eu que deveria ter pensado nisso antes. Não, é que eu não gosto de curralar, sabe? Eu acho que é muito importante, principalmente nesse assunto da educação, quem fala sobre isso precisa ser extremamente acolhedor. Porque nenhuma mãe ou nenhum pai erra deliberadamente, a gente erra tentando acertar. E o que a gente mais vivência na nossa infância foi alguém apontando o dedo pra gente pros nossos erros. E os educadores parentais, que é a minha profissão, nós não podemos ser essa pessoa, de falar assim, olha o que você faz de errado, olha como teu filho fica. Não é esse o caminho? Agora o caminho é trazer os adultos pra uma reflexão e começar a repensar essas relações. É desse lugar que eu gosto de trabalhar. Legal, legal. Então vamos continuar. Daí então a história lá de não... Isso, então o que acontece? Pra explicar o porquê da respiração. Quando, se eu era essa criança que era mandada comer tudo, e aí a mamãe e papai brigavam comigo, diziam que se eu não comesse tudo, enfim, eu ia crescer fraca, ou que isso era feio, ou que isso deixava eles tristes, ou que não sei aonde tinha gente morrendo de fome, então eu era coagida a comer tudo. Meu cérebro aprendeu com essa interação que se eu deixo comida sobrar no prato, eu estou em perigo. Eu pago um preço. Então é uma situação que o meu cérebro vai registrar como uma situação perigosa. Beleza. Cresci, tenho meu filho. Meu filho não come o que está no prato. O que meu cérebro registra? E meu cérebro não diferencia passado, presente e futuro. Ele viu ali uma comida sobrando no prato, ele vai começar a entrar em alerta, ele vai se sentir em perigo, e aí a gente vai agir como se estivéssemos de fato em perigo. O que não é verdade. Então nessas situações, o que eu preciso fazer para o meu sistema nervoso, que é irracional? Ele está querendo me proteger de uma ameaça, que na verdade não é uma ameaça, porque não tem ninguém correndo perigo, não tem ninguém me atacando. Eu preciso lembrar que eu estou segura. Como é que a gente respira quando a gente está seguro? A gente inala de uma forma rápida, e expira o mar devagar. Esvaziar os pulmões. E você pode fazer uma sequência de respirações assim. Por quê? Quando eu estou seguro, eu consigo ter tempo de exalar. Se eu estou em perigo, eu fico correndo e respiro rápido. Então eu estou convencendo o meu corpo, através dessa respiração, tipo assim, peraí, estou bem, estou segura. Meu filho está bem, estamos seguros. E aí o teu sistema que estava em alerta pode começar a desarmar, e aí sim você vai conseguir acessar a parte mais madura do teu cérebro, mais criativa, mais voltada para soluções respeitosas. E assim a gente vai navegando esses desafios. Mais uma vez, eu não quero que as pessoas sintam que é sobre perfeição, porque não é sobre isso, é sobre reduzir os danos. Lembra que eu falei antes que a gente consegue, a ideia é dar um prazozinho a mais para a nossa reação? Ao ter um pouquinho de prazo aí, da minha sensação para a minha reação, eu posso reduzir os danos, eu posso reagir um pouco mais branda, um pouco mais respeitosa. E esse que é o caminho da educação positiva, a redução de danos. Mas Maia, eu sei que tem algumas mães que estão me ouvindo agora e que se identificam. O meu filho, os meus dois filhos fazem escola integral, então eles almoçam na escola. E as poucas vezes que eu consigo, porque a nossa agenda de mulheres que trabalham é complexa, e até a hora do almoço, dá uma olhadinha, eu vejo que eles não comem nada. Eles colocam um tomate no prato, enfim. Daí a noite, o mínimo que eu tento fazer é fazer eles comerem, porque senão eu tenho a sensação que eles não vão crescer. Eu estou errada? Não, não é assim que funciona. Às vezes o menino pode comer menos, e eventualmente o estômago é menor e crescer igual. Eu acho que o único jeito de você saber se ele está se nutrindo bem ou não, não é observando o prato. É fazendo um exame de sangue, por exemplo. Se você leva para o médico. É assim, a gente às vezes fica preocupados com uma quantidade, mas a própria criança sabe a quantidade que ela consegue comer. Então, a gente não pode achar que ela está desnutrida, digamos assim, ou que está faltando, se a gente não faz um exame de sangue para ver realmente como é que está. Porque talvez essa é uma coisa que pode te acalmar e você vai... Veja só, olha como isso reduz os danos. Você vai estar mais relaxada, a hora da refeição vai ser mais tranquila, mais gostosa, vai ser um momento de conexão, ao invés de ser um momento de talvez imposição ou estresse. É estresse. Exatamente, isso pode te aliviar. E agora, refletindo sobre o que você falou, é exatamente o que aconteceu comigo. Eu nunca comia, não comia nada. Zero, zero, zero. Sabe aquela criança que não comia? A vida inteira eu não comi. E eu lembro uma vez que eu fiquei até as três horas da tarde na escola com a senhora Edna Alva do meu lado, esperando eu comer porque eu não comia. Então, eu acho que eu tenho esse trauma, porque eu não comia. Então, eu tenho esse trauma e eu passei isso para os meus filhos. E você pode conversar com eles. Então, está vendo como o que você falou é verdade? E você pode conversar com eles sobre isso, inclusive. Às vezes, ter uma conversa à noite, sentar e falar assim, amores, eu percebi uma coisa. Eu percebi que muitas vezes eu pressiono vocês a comerem porque foi uma coisa que aconteceu comigo e eu não quero que vocês passem por essa pressão porque eu sei o tanto que é ruim. Maravilhosa. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, quiser, como é que funciona exatamente o seu trabalho? Você é neurocientista, neuropedagoga. E como é que funciona o seu dia a dia lá em Curitiba? Então, eu hoje sou infoprodutora. Então, eu trabalho para criar conteúdo de forma gratuita. Eu também tenho dois cursos. Um chama Intensivão da Birra, que é um curso só sobre as birras. E um outro que chama Criando Relações Aspeitosas. É um curso mais completo. E, além disso, tenho também os meus dois livros, que você apresentou um aqui. O meu segundo livro se chama Pais, Feridos, Filhos e Sobreviventes. E tem uma escola que forma pessoas na abordagem da educação positiva. Nós temos desde pediatras, dentistas, advogados, vários profissionais que trabalham com essa abordagem ao atender as famílias. Sempre para criança. Mas eu miro nos adultos. Também. Porque somos nós que precisamos mudar para melhorar a relação com os nossos filhos. Sabe, o resultado da educação positiva se vê pela mudança no adulto primeiro. Perfeito. E é como consequência na criança. Maia, e sobre as birras? Eu também passo por esse tema de birra. Então, não quer colocar roupa que eu quero. Acho que todo mundo. Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Eu sei que não quero fazer spoiler do seu curso. Quem quiser o conteúdo todo. Não tem problema, imagina. É abundância. A gente compartilha. Conta um pouco. O que nós mães que temos filhos que fazem birra, que imagino que sejam 99% das mães, o que a gente tem que fazer? Eu vou te trazer uma imagem mental para você lembrar no momento da birra que vai te ajudar. Lembra aquele prazozinho a mais de reação? Essa imagem mental que eu vou compartilhar com você agora vai te ajudar, pelo menos, dar uma acalmada, porque eu sei que é super difícil. A gente fica drenada diante das birras. Primeiro que a birra é vista de uma forma muito pejorativa. E eu sei que é cansativo. Eu sei que drena, eu sei que cansa, eu sei que a gente fica muito nervosa, muito nervoso diante da birra dos nossos filhos. E eu também passo por birras com as minhas crianças. A questão é que a birra é uma comunicação. A criança está demonstrando, através desse comportamento, que tem alguma coisa que a gente precisa olhar um pouco com mais carinho, um pouco mais atenção. Só que, às vezes, quando estamos diante da birra, que a gente fica engatilhada também, com raiva também, o que a gente tende a fazer é exercer ainda mais força, mais imposição... Que é péssima. Para calar essa criança. E isso, assim, a maioria de nós faz isso. E, mais uma vez, não é porque nós somos maus, é porque a gente não tem recurso emocional, não tem informação. Mas, olha só, quando você vê teu filho no momento de explosão emocional assim, você pode lembrar que é como se ele estivesse afogando. Quando alguém está afogando, a gente não chega para essa pessoa e fala assim, não, mas você tem que bater o braço assim. Não, para de ficar gritando e você tem que mexer o braço desse jeito. A gente não vai ensinar nesse momento. Porque a pessoa está afogando. Eu preciso primeiro resgatar. Está calmado. Exatamente. Eu vou primeiro pegar essa criança, vou resgatar, e vou lembrar dessa imagem do afogamento. Agora está afogando. Não adianta eu querer ficar despejando a minha frustração, querendo brigar, porque ela não vai conseguir aprender nada de positivo com essa intervenção. Então, primeiro, está afogando. Vamos resgatar. Então, eu preciso acolher, eu preciso me disponibilizar emocionalmente, escutar, e essa criança vai colocar para fora o que ela está sentindo. Depois que essa criança se regulou, aí sim, eu posso ensinar, posso conversar sobre, posso colocar margem. Porque às vezes a criança, sei lá, uma criança pequenininha que queria pular da janela porque acha que é super herói. E aí você tira da janela e a criança faz uma birra. Mas ela não está fazendo a birra para te testar, para te magoar, não tem a ver com você. Tem a merca que ela queria muito voar e ela não pôde voar. E aí, na hora que ela está ali frustrada, a gente vai apenas acolher e depois que ela estiver sã e salva do afogamento, aí a gente vai falar assim, amorzinho, eu não posso deixar você voar. A gente pode brincar de voar aqui dentro e eu te seguro. Aí eu te seguro, a gente põe uma capa nas suas costas e vai ficar balançando e você vai ver o tanto que é legal a gente brincar disso. Só assim que você pode brincar de voar, de faz de conta. Enfim, claro que existem birras mais intensas e existem situações mais difíceis como uma birra no meio do shopping. E aí, o importante é a gente lembrar nesse cenário, de muita gente que está... Afogamento. Afogamento. E, se eu me sinto muito pressionado pelo olhar dos outros, eu preciso pegar essa criança e ir para um lugar onde eu estou me sentindo mais segura. Porque eu não posso me preocupar com os adultos. Eles já estão resolvidos, já são adultos, já são cérebros maduros, né? Mas a criança precisa de mim. E se eu sinto que eu não estou conseguindo estar disponível o suficiente para resgatar essa criança do afogamento, então eu preciso pensar, ok, como é que eu faço para eu me sentir mais segura? Vai para um lugar mais reservado, se conecta com essa criança e às vezes ela vai chorar e às vezes ela vai levar um tempo para se regular. Mas o que a gente precisa mostrar é exatamente nesses momentos aquela frase que eu falei antes. É nessa hora que eu preciso amar e tratar bem o meu filho. É muito bom ver histórias de mulheres inspiradoras que conseguiram se superar e realizar seus projetos. Mas não é fácil. O importante é você saber que não está só. Na sua cidade, na sua região, você pode encontrar grupos de apoio, coletivos ou programas municipais que sejam uma base, um suporte para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Pesquise, se informe e se articule com outras mulheres. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura tem colocado em prática várias iniciativas em prol das mulheres da cidade. Por exemplo, o programa Mãe Paulistana que já atendeu mais de 450 mil mulheres do pré-natal com exames até a creche do bebê. Maternidade e uma primeira infância de qualidade. Isso muda a vida. O programa pode entrar o maior programa de moradias populares que a cidade já teve. A Prefeitura oferece um atendimento habitacional especial para mulheres vítimas de violência. Procure saber. Tem aqui também o Mais Mulheres, o programa da Prefeitura que impulsiona os negócios das empreendedoras da cidade. Então procure as iniciativas de apoio à mulher. Para quem está aqui na cidade de São Paulo, tem mais informações no site prefeiturafaz.prefeitura.sp.gov.br Não se acomode, não desista dos seus projetos e sonhos. Vamos! Mulheres Positivas A incontinência urinária não pode perturbar o seu sono. E para noites assim, confortáveis e seguras, use Tena Pentes Noturna. Tena Pentes Noturna tem tecnologia anti-vazamento que oferece máxima proteção para a noite inteira. E para interromper esse sono, só mesmo... Tena Noturna. Para noites tranquilas e dias cheios de energia. A Prefeitura de São Paulo entende os desafios que os paulistanos passaram nos últimos anos. Por isso, tem uma ótima notícia para você. Vem aí o programa de parcelamento incentivado, PPI, com descontos de até 95% no pagamento à vista de IPTU, ISS e outros débitos municipais. Esse desconto vai me ajudar muito. Era o que eu estava esperando. A Prefeitura de São Paulo está ao seu lado, facilitando para que coloque suas dívidas e sua vida em dia. Acesse e aproveite. A rede da TIM já venceu muitos testes. Mas agora, a maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos. O seu teste. Teste Drive TIM. Se você não é TIM, pode experimentar de graça a rede líder em 5G. Exige o máximo das postagens, coloque suas lives à prova e se surpreenda com uma performance incrível. Teste Drive TIM é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Mulheres Positivas Mas e quando a conversa não vinga e não traz efeito? Daí sou eu que não estou conseguindo conversar direito com o meu filho, correto? Geralmente somos nós que não estamos conseguindo comunicar e principalmente escutar. Porque quando a criança se sente totalmente ouvida e quando eu falo ouvida não é o ato de olhar e registrar o que ela está falando. É prestar atenção e conversar. E até mesmo validar. Ela pode até estar discordando de você. Mas você pode ouvir e falar assim eu entendo por que você quer pular da janela para voar. Eu entendo por que você quer ficar jogando videogame tantas e tantas horas. E eu entendo que você queira tomar o sorvete antes do almoço. que talvez sejam motivos que possam desencadear uma birra ou uma coisa assim. E aí eu preciso validar, eu preciso entender que tudo bem a criança desejar o que ela quer desejar. E ela precisa ter certeza de que eu realmente aceito a opinião dela. E ainda assim eu vou ter que colocar margem. Mas numa relação onde eu sei que eu tenho voz, onde eu sei que mamãe me leva a sério, onde eu sei que mamãe me leva a sério, eu também consigo não me agarrar tanto ao que eu acredito porque eu preciso provar pra mamãe que isso que eu tô sentindo é importante porque mamãe tá me olhando. Papai tá me entendendo. Eu não preciso me agarrar nisso porque eu consigo soltar justamente porque existe uma confiança na relação. É a mesma coisa na relação com adultos também. Não é diferente. E como é que funciona o seu Instagram hoje? Eu imagino que você receba milhares de perguntas o tempo inteiro. Qual que é a pergunta recorde que você recebe lá? Birras com certeza é um dos temas que mais aparece. Bom, também como é que faz pra viver educação positiva quando talvez o marido ou a esposa não concordam. Vamos falar então sobre isso um pouco. Conta ou conta? Primeiro que a educação positiva ainda é embora não seja uma ciência recente nós temos artigos científicos e publicações há mais de 70 anos já mas é normal que nós estejamos ainda nadando contra a corrente. A maioria das pessoas não vive educação positiva e acredita que precisa dar palmado precisa bater nas crianças. Então a realidade da maioria ainda é estar numa relação na qual talvez um ou outro cônjuge ou pai ou mãe não concordem. O importante é que se a criança tem ao menos uma pessoa que realmente se conecta com ela que realmente a respeite isso já é um grandíssimo passo. O problema é quando ela não tem ninguém aí é muito sério porque daí a criança sente que não tem proteção não tem pra onde correr se ela tem pelo menos um adulto que se relaciona com ela de forma respeitosa então já é um grande amortecedor inclusive pra trauma porque daí essa criança sabe que ela tem com quem contar que é o mais importante pra uma criança. Então é sempre isso que eu respondo pras pessoas. Eu sei que o ideal seria que todo mundo acreditasse assim que os avós que a escola mas essa não é a realidade ainda mas ainda bem que tem você ainda bem que tem um adulto que está disponível a se relacionar assim com a criança. Então quer dizer violência é inaceitável. Sim porque a gente não não deveria se relacionar dessa maneira com nenhum ser humano. Bater em uma mulher é crime bater em um idoso é crime bater em cachorro é crime bater em criança também é crime mas é um dos únicos crimes que é validado pela sociedade. E você acha que esse trabalho que você faz que você promove é uma maneira de fazer com que a sociedade evolua pra que exista menos bullying? Com certeza nossa mas com certeza inclusive não tenho dúvida nenhuma de que a educação tradicional e violenta é a que retroalimenta todos os sistemas de opressão que existem atualmente na sociedade pra além do bullying o racismo a homofobia o machismo tudo isso é retroalimentado por uma educação violenta porque uma pessoa que é amada abundantemente e respeitada abundantemente na infância não sai por aí machucando as pessoas. Mas como é que a gente escala isso Maia? Esse é o problema porque eu sou fã disso tô apaixonada pelo seu trabalho mas... É unindo forças é unindo realmente forças assim eu trabalho com isso por exemplo exclusivamente então as pessoas que me acompanham a minha base são todas as pessoas que estão se interessando mas as pessoas que estão se simpatizando com esse assunto por exemplo precisam também se aliar a causa e compartilhar conteúdos enfim estudar a respeito nós somos poucos e muito espalhados e a gente precisa é isso fazer essa revolução ir acontecendo de adulto em adulto e às vezes não é nem sobre um grande alcance na rede social esse trabalho de revolução amorosa pode acontecer no grupo de pais no qual a gente tá e às vezes surge algum assunto ali complexo complicado de castigo ou de falar de bater em criança que algum pai fala alguma mãe fala e a gente pode mandar um conteúdo ali a gente pode indicar um livro a gente pode mandar um vídeo a gente pode mandar esse vídeo aqui pra essas pessoas e divulgar essa informação o caminho é esse eu tenho dois filhos eles são muito diferentes eles tem personalidade completamente diferente e um é um santo e o outro de fato é muito mais difícil tá vou te explicar o que que acontece eu também tenho duas crianças é e nós geralmente conseguimos ter menos dificuldade com o filho que menos ativa nossos gatilhos então não é que um é mais difícil do que o outro é que você tem uma história você tem marcas da tua história e esse teu filho ativa essas marcas da tua história que talvez se ele fosse filho de outra criança de outra criança se ele fosse filho de outra pessoa por exemplo não aconteceria essa mesma dinâmica porque são coisas que pra você especificamente são coisas que te gatilham mas são coisas da rotina vou te dar um exemplo falo vamos almoçar um fala sim outro fala não vamos tomar banho outro fala sim outro fala não vamos colocar pijama pra dormir outro fala sim outro fala não vamos entrar no mar é assim um aceita o outro não aceita e quer tomar banho a hora que ele quer quer dormir a hora que ele quer quer comer o que ele quer é que esse é o que tá te convidando a soltar um pouco mais as rédeas não do tipo faz o que quer não é desse lugar mas é começar a olhar pro teu dia a dia e começar a perceber será que eu quero tentar controlar tudo e todos será que é essa energia que tô passando pra relação com os meus filhos e esse é o filho que tá convidando a dar uma analisada nisso então você acha que eu deveria conversar com ele entender então que horas que você gostaria de dormir eu acho que vai falar meia noite quero ficar vendo tv e assim e aí é o nosso papel de responsável isso que a gente não vai deixar isso acontecer óbvio que a gente não pode deixar nosso filho escolher a hora que ele quer dormir mas a questão não é tanto conversar com ele é com você mesma eu comigo mesma nós conosco entender qual que é a dinâmica que eu tô plantando aqui nessa relação e eu sei que é desafiador porque a gente gostaria de uma coisa mais fácil a gente gostaria de uma coisa mais simples mas mais uma vez em relacionamento adulto também não é diferente não é difícil mesmo a gente precisa olhar pra nós eu vou te falar uma experiência pessoal minha pra enriquecer talvez mais um pouquinho assim essa tua colocação eu tenho uma das minhas crianças ela antes de eu conhecer a educação positiva eu era extremamente violenta com essa criança com as minhas palavras com as minhas atitudes eu era extremamente agressiva e essa criança fazia mais birras e era a criança que eu olhava e falava assim essa aqui é mais difícil a outra tranquila essa criança aqui não essa aqui é mais difícil e aí eu comecei a entrar na educação positiva eu comecei a ver que essa era a criança que tava me chamando pra despertar pras minhas violências eu não tô falando que essa é a tua realidade eu tô falando que essa era a minha funcionou pra você e que eu precisei começar a perceber o tanto que eu por exemplo não gostava que os meus filhos chorassem porque quando eles choravam eu achava que eu tava fracassando como mãe e quando eu achava que eu tava fracassando como mãe eu queria consertar o quanto antes e eu desviava o choro deles eu ficava dando alguma coisa pra eles parar de chorar e eu não conseguia deixar que os meus filhos expressassem o que eles sentiam porque eu estava com ele de fracassar ou seja eu tava projetando um medo meu nos meus filhos e com isso reprimindo as emoções deles esse exemplo é só pra te dizer que não existe criança difícil existem existimos nós adultos que não percebemos ainda questões nossas na relação é e que precisamos trabalhar você acha que é verdade que essa geração é mais complexa porque a nossa geração não tinha celular quer dizer a primeira vez que eu tive celular na minha vida eu tinha 15 anos de idade e só tinha cobrinha não existia o meu filho o de 6 ele falou daqui a 3 anos eu quero ganhar celular quero ganhar 4 ele falou quero ganhar celular com 10 conheço crianças que tem celular hoje você não acha que existe um imediatismo maior nessa geração de crianças seus tem 8 e 6 ou estou falando besteira não eu acho que existe mas não é por causa das crianças eu acho que é por causa dos adultos é do ambiente também já estão inseridas exatamente então assim talvez nós tínhamos uma televisão na casa inteira quando nós éramos criança né não sei mas aí hoje em dia nossas casas tem uma televisão em cada cômodo só disso nós temos muito mais exposição à tela então não é que a criança veja a criança não tem um filtro como nós temos assim é claro que ela quer as coisas para agora porque para ela é difícil esperar porque ela não tem maturidade ainda de entender o funcionamento do tempo e ela vai sentir ela vai querer ela quer agora a questão é como é que eu adulto vou lidar com isso não é porque meu filho pediu para mim o celular aos 6 anos que eu vou dar o celular e não é sobre eu ser a autoridade mandar que não pode ter celular é sobre eu entender que eu preciso preservar e que eu preciso disponibilizar tempo para estar brincando com essa criança para ter brincadeira livre para ter saúde emocional então é mais complexo com certeza é mais complexo mas nós também nos achamos levar para o imediatismo nós somos também extremamente imediatistas né amei mas uma última mensagem para quem está te ouvindo te assistindo e quer melhorar comece olhando para você mesmo e busque a tríade da evolução eu chamo a tríade da evolução que é autoconhecimento ou seja vamos nos conhecer vamos entender quais são nossas dores conhecimento buscar embasamento científico para educar porque não é achismo não é crença popular não é para a gente educar achando que a informação vai cair do céu não tem muita ciência para nos educar e encontre a tua tribo de pessoas que queiram educar de forma respeitosa também aí você vai se sentir muito mais amparado então essas três coisas a tríade da evolução autoconhecimento conhecimento e tribo busca isso e tirar do grupo de amigos aqueles filhos que falam a palavra o tempo inteiro batem são violentas como é que faz? eu acho que tem tanta coisa para fazer antes disso eu acho que tem tanta coisa para eu como mãe fazer melhor para os meus filhos que as outras coisas vêm depois vamos focar primeiro no que a gente está fazendo na relação com os nossos filhos e aí a gente vai também perceber que eles são menos influenciados pelos outros quando a nossa influência quando a nossa conexão está firme e forte obrigada espero que você tenha gostado você está se achando mais aliviada ou não? não eu estou refletindo sobre a história da alimentação e não se esqueça que o conteúdo completo com a Maia Aguiman está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com mais uma mulher positiva Mulheres Positivas Tena Noturna para noites tranquilas e dias cheios de energia o que São Paulo quer a Prefeitura faz Teste Drive Team Teste de Graça a rede líder em 5G Realização Jovem Pan News